Nós vamos agora imediatamente à Serra Catarinense, nós vamos conversar com o Ronaldo Coutinho para saber sobre a previsão do tempo, aliás as temperaturas despencaram aí em Santa Catarina, teve inclusive registro de temperaturas abaixo de zero, é isso? Boa tarde mais uma vez, Ronaldo Coutinho. Boa tarde, doutor. Viu? Ficou com inveja, faltou luz aí também. É verdade. Aqui tivemos 11 municípios com registro abaixo de zero, se a gente for considerar aqueles que estão ali na vizinhança, mas que não tem estação, acho que uns 20, 30 municípios. A mais baixa foi aqui em São Joaquim com 4,5 negativo e Bom Jardim 3,6 e Água Doce 2,5. Foram as três mais baixas do estado. Deve ter dado negativo ali no Paraná, na região de Palmas e também aqui na região de Ausentes, Bom Jesus, em alguns pontos ali do topo da Serra e lá em Pinheiro Machado, onde chegou a 3,6 negativo. Agora foi uma passagem rápida ou ela veio para ficar mais um tempinho? Não, essa é curta duração. A temperatura agora está em 12,5 graus. Amanhã aqui já vai ter a formação de uma frente quente. Ela vai passar aqui, trazendo chuva e trovada. Hoje, à tarde e noite, já tem chuva e instabilidade no Paraná. Apego em boa parte do estado. A noite de hoje, madrugada, amanhã, pego oeste, centro e norte, Santa Catarina, aqui também. E vai pegando o Rio Grande do Sul ao longo do dia. Então, entre hoje e amanhã, temos instabilidades aqui na região de Santa Catarina e também no Paraná. Deixa eu ver até se já não aparece alguma coisinha aqui no radar. Ela já começou a formar ali na região, perto de Dourados, no sul do Mato Grosso, já tem algumas áreas de chuva se formando por ali. Então, nós vamos ter aí condições de tempo com instabilidade na região. Hoje e amanhã, chuva, trovada, alguma ocorrência de granizo. Fica aqui o sul meio instável o tempo. Tanto que ali no mapa, pode até começar com o mapa número um. Nós temos o quê? Na parte norte do país, aquela situação de praxe. Chuva no extremo leste do nordeste, alguma chuva no extremo oeste, ali do Acre e Amazonas, e principalmente ao norte, pegando a região norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará, Amapai e a ilha e a Foz do Amazonas. Aquele miolo do país fica com o tempo seco. No nordeste, a chuva se concentra onde? Entre a região de Recife, litoral do Pernambuco, litoral ali da Paraíba, um pouquinho, um pouquinho do litoral do Ceará, do Rio Grande do Norte, a área de Natal, mas principalmente entre Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o leste e nordeste da Bahia, a região do Cisal e da Sealba. É onde está tendo chuva nesse momento, nessas áreas. Grande parte do interior do nordeste é tempo seco. Onde tem esses tons de verde, a chuva é fraquinha, é chuva isolada. A chuva é mais consistente, é onde tem aquele amarelo cá, parece um amarelo marronzado, e o vermelho, onde a chuva é mais significativa. Tu vê que fica bem ao norte e bem ali na região entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe, um pedacinho da Bahia. No miolo do país, tanto no mapa de cima quanto no de baixo, é tempo seco. Onde está branco não tem chuva, onde está cinza a chuva é bem fraca, isolada, e onde tem verde, verde claro, verde escuro, é uma outra pancada. Começa a engrossar a chuva onde tem o que? O azul e principalmente o do amarelo para o vermelho. Tu vê que no sul concentra onde? Rio Grande do Sul, Corrientes e Misiones e sul do Paraguai. São as áreas onde concentra o norte do Uruguai. É a área onde concentra a chuva do período de nove, até esqueci de colocar a data, não é nove, é no período de hoje, dia 13, ao dia 18, até domingo, até o dia 17 de julho. Então é o período que concentra a chuva. Tu vê que ela pega ali alguma coisinha no Mato Grosso do Sul, que é hoje, amanhã, um pouquinho a coisa, e também no sábado. São Paulo, praticamente nada, a área do café, nada ou quase nada de chuva, alguma coisinha fraca no Rio, no Espírito Santo, sul da Bahia, leste de Minas, alguma coisinha no Paraguai, Colômbia, e na Argentina. Ali na Cordilheira continua um problema para quem está preso lá nas nevascas, continua dando neve forte naquela região. No miolo da Argentina, pouca chuva, na área do trigo da Argentina, que é importante, não pode falhar também, porque é comida, ali também está indicando alguma chuva, naquela região, então vamos ter alguma instabilidade aqui e ali, espalhando pelo sul. Mas no miolo do país, tempo seco. E na temperatura, na anomalia, que é o da direita, tu vê que a primeira 15 dias, tu vê que está acima do normal no sul, um pouquinho em Santa Catarina, Uruguai e Nordeste da Argentina, Sul do Paraguai, e lá no litoral do Nordeste, e lá no Amapá e no Amazonas. Mas principalmente onde tem o azul, que é no Rio Grande do Sul. Aí quando tu pega o mapa de baixo, é a anomalia do dia 17 ao dia 27. Então tu perceba que vai secar aqui no centro-sul. Isso vai ajudar o pessoal do trigo, para quem plantou, ou para quem quer plantar, vai ajudar os tratos normais. Só que indica o quê? Que essa chuva que está mostrando ali é principalmente entre agora e um pedacinho da semana que vem. Nós temos essa frente quente de hoje para amanhã, uma frente fria no sábado para domingo, e uma outra de segunda para terça. É tudo coisa rápida. Vai vir um frio forte no domingo segunda, e um reforço de frio mais forte na terça, quarta e quinta da semana que vem. Por enquanto, o frio fica mais concentrado no sul, nas áreas tradicionais, da metade do Paraná para baixo. Então não tem nenhum risco para as áreas fora do ar, a não ser alguém que tenha plantado alguma coisa muito sensível ao frio. Mas Mato Grosso do Sul, São Paulo, o café, o interior do Brasil, por enquanto até o dia 17, 20, está relativamente tranquilo. O problema lá do café é a falta de chuva, não tanto frio. Agora, entre o dia 15 de julho até o dia 20 de agosto, dentro desse período, nós temos sim a chance de uma, duas ou três massas de ar frio que tem potencial de vir trazer alguma preocupação. No mapa seguinte, a temperatura vai mostrar mais ou menos isso, onde o frio fica mais concentrado na Argentina, Paraguai, sul da Bolívia, próximo à fronteira com o Brasil e partes do sul, é onde vai ter um frio mais forte, de 17 a 22. E nos outros períodos tem frio, mas o calor predomina um pouco mais. No momento, nós vamos entrar na segunda quinzena de julho com muita oscilação na temperatura. Bom para a farmácia. E em termos de chuva, bastante regular. Está ali a temperatura agora que apareceu. Tu vê que ela concentra no coração da América do Sul, pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina um pouquinho. Ali, o interessante ali de Goiás, Minas e Bahia, é o frio que vem fazendo já há vários dias. Manhãs frias, tardes quentes. Isso mais ou menos continua também. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem aqui a Aparecida Zabini perguntando na região de Londrina. Será que vem chuva para lá? Dando boa tarde para você, agradecendo as tuas informações, Aparecida Zabini. Tem, tem alguma chuva. Tem entre hoje e final do dia, noite, amanhã. Só que é irregular. No Paraná vai ter locais que podem dar tipo 30, 40 milímetros numa fazenda. E no vizinho que não pagou a conta d'água, não dá nada. Onde a chuva é mais espalhada e num volume maior, é da metade do Rio Grande do Sul para baixo. No norte do Rio Grande do Sul também. Vai ter locais que vai chover bem e locais não tão bem assim. Ajuda, mas longe do ideal. O Francisco de Curitibanos, aí seu conterrâneo, aí em Santa Catarina, pergunta como é que vai ficar a previsão do tempo? Frio, chuva, o tempo vai ficar um pouco mais firme, seco? Francisco Oliveira. Ele resumiu tudo a segunda quinzena. Exatamente o que ele falou. Vai ter frio, vai ter períodos de tempo seco, alguns dias em que a chuva vai ajudar. Hoje deu abaixo de zero em Curitibanos. E vai ter condição angiada. Para quem tem fruta dormente, excelente a segunda quinzena. Para quem tem fruta que iniciou o processo vegetativo ou de reprodução, esse vai ter um sufoco. Quem tem esse tipo de situação de agora até o final, até o início de setembro, olha, vai ter umas 10 ou 15 janelas para ele ficar namorando o pomar. Isso aí. Chegar alguma pergunta por aí? Antes do telefone tocar, que eu sei que você tem compromisso com as rádios também. Ah, tocou. Não, por enquanto não tem nada. Tem ali só dizendo que grana para comprar um no break, nublado no Neste, no Vale do Itajaí. A tendência do inverno e primavera... É, ele mais ou menos já resumiu um pouco. A primavera vai ser muito alternada. Nós vamos ter o início dela talvez mais seco, depois fica um período chuvoso, chato, e um frio. Vai ser mais para frio do que quente. A nossa primavera aqui no sul vai ser bem complicada esse ano. Além do tradicional, a incidência de granizo que é comum, né, Cep? Então, se puder fazer seguro contra a geada, contra granizo, eu aconselho. Tá certo. E a questão da energia elétrica também, a geração de energia hidrelétrica, será que os reservatórios vão ter água suficiente para poder não faltar, não ter falhas como essa que a gente acompanhou agora na região de Campinas? Olha, a recuperação é lenta, não é de uma hora para a outra. Se realmente for algo bem parecido com o ano passado, até o final da estação chuvosa, acredito que vai estar numa situação um pouquinho melhor. Mas é sempre bom economizar. Tá certo. Bom, para comprar um outbreak, a gente compra. Mas um gerador de energia para segurar essa situação fica um pouco complicada. Mas quem sabe a gente vai chegar lá com o apoio de todos que nos acompanham, né, Ronaldo? Com o like que a gente recebe aqui, com o apoio de todos que nos acompanham diariamente, a gente vai chegar lá. Mais uma vez, eu vou deixar para você o serviço de fazer o convite para que acompanhe a tua página e o Tempo Dinheiro também, Ronaldo. Primeiro tem 106 assistindo e tem só 29 likes. Tem que ter mais ali. Então, acompanhe o Tempo Dinheiro, as várias mídias sociais do Tempo Dinheiro, se inscreva, dê o like. No canal do Tempo, acabei de gravar a laninha, vai estar atualizado daqui a umas duas horas, já deve estar no ar. Então, vamos acompanhando o site, tanto do Tempo Dinheiro quanto da Climaterra, que a gente atualiza todo dia, sempre tem um vídeo novo por ali, tirando o domingo. Tá certo. Ronaldo, um grande abraço para você. Boa tarde e até amanhã. Igualmente. Até lá. Tchau.